Olá pessoal da Holanda, aqui é o Wallace Lima, eu estou muito feliz no dia 4 de junho estar desembarcando em Amsterdã onde farei palestras, workshops, também farei em Roterdã e nos dias 7, 8 e 9 de junho estarei realizando pela primeira vez o meu curso de coaching quântico em Amsterdã. Gostaria de convidar as pessoas que participaram do meu workshop o ano passado e de novas pessoas que estão em busca de autoconhecimento, de autocura, de ter uma melhor relação consigo mesmas porque esse conteúdo que eu estou trazendo é um conteúdo muito poderoso que vai contribuir para ressignificar a sua condição despatriado, despatriado, uma pessoa que tem desafios morando num país distante a partir de ferramentas científicas que você vai poder implementar durante todo o final de semana que você vai poder levar para a sua vida. Eu vou estar levando conhecimentos científicos da física moderna, física quântica e relativística, da neurociência, epigenética, psico, neuroimunologia e outros conhecimentos que vão contribuir para que você se empudere, você se transforme, você seja uma pessoa melhor a cada dia. Aguardo você lá.